...de fadas fazem parte do imaginário de qualquer criança. E a artista dessa exposição, portanto, é uma eterna criança. A psicóloga Maria Aparecida Dias fez do fuxico, ponto de cruz, colagem e pontos de crochê, o cenário para a sua imaginação. Baseada nos contos originais dos irmãos Grimm, ela remontou castelos, princesas e sonhos. É uma apresentação das crianças ao mundo da literatura. E eles retratam também uma imagem do ser humano. Então é a literatura se apresentando a uma criança e dizendo a ela como que é um ser humano. Se a exposição é para as crianças, então elas vieram. Os brinquedos espalhados pela galeria fizeram a criançada descobrir os livros. A artista conseguiu fazer estas crianças se interessarem pela arte e a leitura. Para mim é uma resposta de que é um caminho. E que eu tenho que caprichar nesse caminho em direção a esse público. Que muito me honra de estar aqui e estar na forma natural delas, gostando, brincando, sorriendo. É isso. O que mais encanta no universo infantil é a capacidade de imaginar. Transformar tecidos em histórias. Detalhes em fantasias. É assim que Maria Aparecida traz as crianças para mais perto da arte. Por exemplo, transformando tecido em um livro para contar histórias. Aconteceu também o lançamento da sua releitura dos contos gringos. A fila de autógrafos ficou enorme. Entre amigos, crianças e críticos de arte. Eu estou muito feliz por ter tido essa oportunidade. Quando eu conheci o primeiro volume que ela fez, eu disse o segundo volume. Nós queremos fazer o lançamento na instituição. E ela aceitou o convite. E essa noite a gente está abrindo toda uma programação voltada para a criança. Mas não só a criança no tempo cronológico, mas a criança como nós, professores, educadores, mães, pais. A criança que tem dentro de nós. Porque quem visita essa exposição, quem lê o livro, quem participa de uma oficina, ela faz reavivar a criança e os sonhos que estão dentro da nossa alma. Legenda Adriana Zanotto